Vem aí, grande festa missionária, missões nacionais e missões urbanas, sábado dia 10 de julho às 19 horas, está escrito e disse o senhor ao servo, sai dos caminhos e falados, Lucas capítulo 14 versículo 24, venha adorar com o cantor Júnior do Acordeon. Recebe, pode acontecer na tua vida, meu irmão, recebe aí, e a promessa está de pé, vai, e a promessa está de pé, e a promessa está de pé, que prometeu foi ele, quem vai fazer é ele, quem vai trazer é ele, quem vai fazer é ele, quem quer que ele está aqui, quem quer. No Ministério Crescer, QSC 19 Chakra 26, Conjunto M, Lote 9, Taguatinga Sul.